Magdis Lênin já está ensinando a filha qual o lugar da mulher na sociedade. Desde pequena tem que aprender sobre que mulheres é a primeira, tem que estar em cima da torre. Precisa de mais direitos, proteção, mais opiniões. Ela e outras mulheres da sociedade civil e de instituições se reuniram na segunda conferência municipal das mulheres para discutir e propor novas políticas. Daqui vai sair várias propostas importantes para implementar as políticas municipais, estaduais e nacionais dentro dessa perspectiva de igualdade de direitos da mulher, de participação da mulher na saúde, na educação, na assistência social, na cultura, no lazer, nos esportes. Com o tema Mais Direitos e Participação para as Mulheres, o encontro foi organizado pela Secretaria Municipal de Políticas Especiais. Eu acho esse momento riquíssimo, a questão da conferência e nós aqui em Boa da Lapa conseguir, entre os poucos municípios aqui do território que realizou a conferência, então assim a gente conseguir fazer esta conferência e aí tirar delegados para a estadual, esperamos também para a nacional, para poder levar essa política, esse desejo e essa necessidade que ainda existe entre as mulheres do campo e da cidade. O debate foi dividido em quatro eixos temáticos. As propostas visam promover mais participação das mulheres nas decisões do município. O Santuário do Bom Jesus da Lapa, através do serviço social, também apresentou a sua ideia para melhorar a vida das mulheres. No município das mulheres a gente teve alguns avanços, como alguns órgãos que foram criados na cidade foram trazidos para cá, mas necessitamos com urgência de uma delegacia direcionada diretamente para a mulher, porque aqui em Boa da Lapa ainda não tem. Devemos discutir o que nós temos na Lapa para melhorar e o que nós precisamos. Desta conferência serão escolhidas cinco delegadas, que irão representar Bom Jesus da Lapa e apresentar as propostas do município na quarta conferência estadual, que será realizada no mês de novembro em Salvador. Legenda Adriana Zanotto